Salve Cis E hoje nem tudo é como a gente quer Mas sei que nessa vida é como Deus quisesse E ontem me mantive pra ficar de pé Encaixo essas peças onde eu puder Levar a hora séria como um tiro certo Encare se espelho te trouxer deserto Meu par é como um vento leve e reconserto Repara, o verdadeiro é o que se tem por dentro Como pode o amor não ser bom? Como pode o homem ser tão mau? Caminhar sem ver o sol e Vou parar o que és toda paciência E faz um coração com injustiça É tarde pra se despedir da crença O mundo é mesmo só uma grande ilha Aonde moram todas as bondades Poetas, alguns anjos da cidade Pedindo para o céu a liberdade Lembrar dos que se foram nessa idade Como pode o amor não ser bom? Como pode o homem ser tão mau? Caminhar sem ver o sol e Como pode o amor não ser bom? Como pode o homem ser tão mau? Caminhar sem ver o sol e Já convivi com a depressão na minha sala de estar Já encarei minha varanda pensando em pular Salvei amigos que encontrei naquele mesmo lugar E eles salvaram minha vida quando eu tava por lá O corpo é ferramenta pro nosso espírito usar A vida é um cometa e você tá assistindo passar Seu olho vê, mas você não vai ser capaz de enxergar Felicidade é uma questão só de saber praticar E eu só te digo, homie, deixa tudo homie Se for preciso, come Fiz essa aqui pra sua alma, pra que ela se acalme Vi o meu ego inflando, vi o meu ego subir Vi o meu ego voando até meu mundo cair Vi muita gente ligando, sempre chamando pro feat Chiquei um ano de fora e vi essa gente sumir Vi muita gente chegando e vi muita gente sair Mas vi quem tava ali quando precisei de alguém aqui No mundo que ninguém mais fala a verdade No mundo que infelizmente se perdeu No mundo que ninguém mais ama ninguém Ninguém ligar pra ninguém onde seu filho nasceu No mundo que dizer te amo é fraqueza Te jogo as cartas na mesa, pois seu destino é só seu Quando você estiver orando, pergunta Como eu resolvo meus problemas se o problema só eu fiz? Como pode a dor não ser bom? Como pode o homem ser tão mau? Caminhar sem ver o sol ir Como pode a dor não ser bom? Como pode o homem ser tão mau? Caminhar sem ver o sol ir Caminhar, caminhar com a cabeça em pé Com a cabeça em pé Com a cabeça em pé Em unchanged Se want without E aí Em 미안 Em 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 Obrigado.